O que é o Capitão Pátria? Ele deu um defeito. Ele tá completamente pirado. Eu amo a mamãe e o papai. Capitão Pátria! É vale tudo. Achei que dava pra lutar do jeito certo, mas tá tudo armado. Vamos fazer do seu jeito. Só sobrou a gente. Depende de nós. Eu descobri uma coisa. Talvez a gente possa usar pra explodir os miolos do Capitão Pátria. Show o quê? Uma dose faz você virar super por 24 horas. Vai precisar disso. O motivo por que a gente faz isso é que ninguém deveria ter tanto poder. Até que enfim eu nivelei a porra do jogo. Eu mostro as pessoas. O meu verdadeiro eu. Todo mundo me ama, porra. Fudeu! 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 Cacete. É o Soldier Boy. Fudeu!